Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Viemos falar sobre o quê? Investimento no exterior, atenção nesse vídeo, é muito importante. E vocês me pedem para trazer investimentos bons. Por isso, eu trouxe três ETFs para você investir no exterior. Certo, meu menininho de ouro? Você já investe no exterior? Eu invisto no exterior. Graças a Deus, Tochinho. Tochinho investe no exterior e é palmeiras. Que se não, Tochinho, você já sabe, né? Mas antes de mais nada, meu amor, já dá aquele like, like maroto no vídeo. E vem aqui, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Novidades, a gente traz vídeo aí para você aprender a estudar. Certo? Vamos começar o vídeo sem encolação. O primeiro ETF que eu trouxe hoje é o ETF VT. O Vanguard Total World Stock ETF. Chique o nome, hein? Começou a ser negociado em 2008. E de acordo com o regulamento do ETF, leia o ETF, o objetivo do fundo é acompanhar o desempenho do índice FTSE Global Alcap. Foco do ETF, ações americanas e ações também estrangeiras. Eu trouxe aqui para vocês saberem, pessoal, as maiores posições. É importante, quais serão as empresas? Porque o que é um ETF? Antes de mais nada, um ETF, pessoal, é uma cesta ali que tem várias ações, tá, gente? No exterior vale a pena, paga muitos dividendos. Paga dividendos em dólares. Então, para quem está começando no exterior, você começa aí com 10 dólares, tá, gente? Você vai lá, às vezes, no ETF que tem várias empresas, ganha dividendos em dólar e tem alguém fazendo a gestão para você. Então, acompanhe as empresas que estão dentro desse ETF ou ETF do jeito que você quiser. Coloca aí para mim, Catochinho, na tela as 10 maiores posições desse ETF. Temos ali Estados Unidos, primeira, né, posição, tem Japão, tem China, tem França, tem Reino Unido, Canadá, tem Alemanha, tem Suíça. VT, que é um ETF que, inclusive, tem empresas, sabe de quem? Brasil! Do Brasil, tem aí em volta, aproximadamente, pessoal, 9 mil empresas no mundo. E detalhe, o ETF tem só 20 bilhões de dólares. Coisa boa, hein? Como o VT, ele investe em países que não é só, né, Estados Unidos tem empresas de outros lugares, também está exposto a dólar, ao euro, que é uma moeda boa, então ele também está exposto a outras moedas. Olha, tem até libra aqui. Libra é tenso, né, Catoch? Tá bom, um negócio, franco, suíça, é... E agora, vamos trazer também as 10 maiores empresas. Vamos ver se elas são boas? Coloca aí para mim, por favor, na tela, meu menino de ouro. Tem Apple, tem Microsoft, tem Amazon, tem Facebook, tem Tesla, tem Google, tem Johnson & Johnson, tem Alibaba. Então, volta para mim. Catoch, tem empresas excelentes dentro desse ETF. Você que tem mais dúvida, meu amor, estude, não é recomendação de compra, tá, gente? Estude o ETF e veja se faz sentido para você ter na sua carteira. O pagamento dos dividendos é feito trimestralmente, rendeu aproximadamente 8% ao ano esse fundo, desde que foi criado, que eu falei lá atrás, 2008. E detalhe, esse dividendo é em dólar. É isso mesmo, dó-lar, dó-lar. E agora, o que é importante? Será que valorizou a cota desse ETF? Como é que está a cotação? Eu trouxe também, meu amor, eu trago tudo completo. Coloca aí para mim esse gráfico, que é super importante de avaliar, coloca aí para mim. Olha lá o que a gente vê, né? A cotação veio aí nos últimos 5 anos, veio valorizando, olha lá. Teve um pico aí em 2021. Então, quer dizer, está tendo uma valorização também de cota, volta para mim. Valorização, bons dividendos, bem diversificado. Vai estudar o VT. Segundo fundo que a gente trouxe é ele, o VNQ. É o maior ETF de fundos imobiliários de REITs, a gente chama de REITs, nos Estados Unidos. Detalhe, esse fundo tem 160 REITs no seu portfólio, mas também tem a sua taxa. Vamos falar aí, está aqui. Lembrando que a administradora é a vanguarda e tem uma taxa de administração de 0,12%. VNQ. Pessoal, você que investe aqui no Brasil em fundos imobiliários, a gente fala que são os REITs, os REITs são empresas nos Estados Unidos. A gente fala que é uma espécie de fundos imobiliários, mas é menos arriscado. Porque normalmente, aliás, esse fundo, eu invisto, não é recomendação de compra, tem bons REITs no portfólio. E tem outra coisa, ele paga um bom dividendo. Então, os ETFs não costumam pagar bom dividendo aqui no Brasil, inclusive, pessoal, de olho, porque a maioria dos ETFs nem paga dividendo. Lá fora, o VNQ paga bons dividendos. E tem mais um detalhe, você pode começar a investir nele, nesse ativo, com um pouco mais de 100 dólares. Então, vale a pena, porque você vai estar exposto ao maior ETF de REITs dos Estados Unidos. Desde 2004, é importante saber o quê? A rentabilidade, tá, gente? VNQ rendeu, desde 2004, 8,67% ao ano. Em média, a gente fala de dividendo, e dividendo em dólar. Esse fundo paga 4% ao ano para os acionistas. Então, é um excelente dividendo, e é por isso que muitos investidores estão expostos ao VNQ. Agora, mais uma vez, estude, meu amor. Conhecimento é a base. Tem que estudar. Carol, eu não sei para onde estudar. Sabe, você tem aí o YouTube, você tem o nosso canal, você tem fonte de informação para que você invista com tranquilidade. Outro detalhe importante, VNQ tem uma belíssima diversificação. Tem aproximadamente 10 vezes mais, Catoche, de imóveis do que os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, tem uma belíssima diversificação. Boas empresas, diversificado. Paga bom dividend yield por ano. Então, vale a pena dar uma estudada. Vale a pena aprofundar seu estudo no exterior. Eu já comentei aqui, meu amor. Dolarize essa carteira, coloque uma parte do seu patrimônio, sim, lá fora. É importante. Não se exponha só aqui, não se exponha só lá, mas tenha as duas posições, os dois tipos de ativos dolarizados e também brasileiros na sua carteira. Agora sim, vamos ver a valorização desse ETF nos últimos cinco anos. Coloca para mim, Catochinho, por favor, esse gráfico aí na tela. Olha lá o que a gente vê, né? A cotação também, a valorização da cota veio constante, teve uma baixa ali, né? Por volta ali da pandemia, mas já voltou a subir e já voltou a valorizar. Volta para mim. Agora, Carol, por onde você investe? Isso sempre me perguntam. Eu confio e uso para investir no exterior a Avenue, tá, pessoal? Carol, mas paga para abrir conta? Não, meu amor. Eu vou deixar aqui para você. Está na descrição o primeiro link. Detalhe, você que abrir por esse link tem direito a 10 taxas de corretagem gratuita. Ou seja, vai investir lá fora, não vai pagar taxa para investir. Ah, mas a plataforma é toda em inglês? Não, meu amor. É muito mais simples do que você imagina. É investir no exterior com tranquilidade, com segurança, porque a plataforma é toda em português. Você abre a conta, é gratuito, não é nenhum bicho de sete cabeças. E você pode investir a partir de 5 dólares e começa a investir no exterior criaturinha. E o terceiro ETF que é muito conhecido é ele, é o VOO. Esse ETF é muito conhecido, muitas pessoas começam a olhar por ele, porque ele investe nas 500 maiores empresas. Acompanha aí o índice SP500 investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E começou a ser negociado no ano de 2010. Gestão do fundo feita também pela Vanguard e tem uma taxa de administração de 0,03% ao ano. Agora, esse ETF investe em quem? Empresas americanas. Nas maiores empresas americanas. Faz sentido ter na carteira, Catochi, na sua opinião? Acho que faz, hein? Será? E os dividendos? Os dividendos são pagos, sim, aos cotistas trimestralmente. Para você que quer saber, meu amor, ah, mas quando são pagos a gente trouxe aqui também. Olha lá, o pagamento é feito na última semana do mês de março, junho, setembro e dezembro de cada ano. Agora, vamos trazer também o que a gente falou sobre a valorização da cota. Coloca na tela, por favor, esse gráfico do ETF VOO. O que a gente vê? Olha lá. A cotação do ETF se valorizou nos últimos cinco anos. Agora, inclusive, deu uma subida bem forte. Então, teve valorização aí do ETF nos últimos cinco anos. Volta para mim. Lembrando sempre, meu amor, não é recomendação de compra, mas a gente traz aqui para vocês bons investimentos para que vocês analisem e vejam se faz sentido. Por hoje é só, meu menino de ouro? Oh, yeah. Oh, yeah. Mas eu sempre faço uma perguntinha no final do vídeo. Você aí já investe no exterior? Você já está colocando o seu dinheiro no exterior? Comenta aqui embaixo comigo qualquer dúvida que você tiver e comenta. Você investe no exterior, meu amor? Quero saber. Por hoje é só, menininho? Oh, yes. Today is over. Olha o menininho. Um beijo de luz. Vamos deixar um card aqui. Seis ações para investir com o dólar no valor que está. Quer saber quais são elas? Vem aqui no card e saiu desse vídeo. Já tem outro aqui para você. Antes de mais nada, o que você disse, meu menino? Who invests, the future will thank you. Coloca aí aspas, catochinho. Foi ele que falou a frase. Um beijo de luz. Goodbye. Vou ao Brasil. I love you. Até o próximo vídeo.